Aí está, mexe na bola o Grêmio, começa o jogo, começam as emoções de juventude e Grêmio. O jogo na primeira rodada da Taça Marrofilha, no segundo turno do Campeonato Gaúcho. Já roubou a bola o Cristiano e ele bate na trave! O Douglas, e aí o chute pro Cristiano, ó, logo no comecinho do jogo. Cristiano espera o cruzamento, o Maturira também, Alex Teles por cima. A chance é do Cristiano, na trave! Esse é o Fernando, olha o lance, ó. Bola na cabeça do Cristiano, o Vitor ficou vendido a bola. Morreu na trave mais uma vez. Por outro ângulo pra você, ó. Cristiano tem 1,82m, ele ganhou de cabeça do Gabriel, que não é tão alto assim, tem 1,71m, e acertou a trave. O Grêmio chega perto da área do Juventude mais uma vez. O passe pro Lúcio no fundo, o Borges espera o cruzamento, é rede! Borges do Grêmio! Borges se movimentou atrás da defesa do Juventude, na trave na esquerda. Lúcio foi ao fundo, Borges espera o cruzamento, bola na cabeça do Borges, bola na rede do Juventude. Borges, a primeira finalização dele, o quinto gol no Caminato Gaúcho. Borges colapou o Grêmio da frente em Caxias do Sul. Borges! Juventude 0, Grêmio 1. Newton posicionado, é de muito longe, ele chama pro pé esquerdo, a bola passou muito perto. Finalização de Newton. Ele enfiou o pé esquerdo na bola. E tirou o mu da torcida Tricolor, em Caxias do Sul. Você tá revendo o lance aí, ó. A bola foi caindo e caiu muito próximo. Tuta na versão do goleiro Joratas. Caiu o Gilson. A sobra vai ficando ali com o William Magrão. Um ataque no Grêmio. William Magrão, Joratas! Celsinho pega a sobra. Vamos pra dois minutos do segundo tempo. Tentativa ali do Cristiano. O Zul não na trave. A sobra do Matoleira, Redi! Do Juventude! Júnior, Matoleira, passa a festa na babada em Caxias do Sul. Na terceira finalização de Matoleira, aos dois minutos de jogo, no segundo tempo, ele empata a partida. No alfabeto, Jacone. Primeiro, o Zul acertou a trave do Vitor. A sobra ficou limpa pro Matoleira. Pé esquerdo, vencendo o Vitor e colocando na rede. Júlio Matoleira. Décimo gol dele no Campeonato Gaúcho. Tudo igual em Caxias do Sul. Juventude 1, Grêmio também 1. Do Cristiano. Aí o Leandro veio de trás. Doviou na frente do Jonas. Tem bom goleiro. Leandro, é rede! Gol! Do Grêmio! Correu pra um abraço o garoto Leandro. Apareceu na cara do goleiro Sambri Frio. Pra tirar o goleiro Jonathan Zulance. Limpar a jogada e colocar na rede. Leandro. Na terceira finalização de Leandro, o quarto gol dele no Campeonato Gaúcho. O Grêmio está na frente em Caxias do Sul. Juventude 1, Grêmio 2. Um bonito gol de Leandro na Serra Gaúcha. No primeiro jogo, onde ele aparece como titular do Grêmio, Mário Marcos. O Grêmio vence o jogo com gols de Borges e Leandro. Opa! Rafael Pereira já tem cartão amarelo. Ele matou o lance. O juiz apresenta o segundo amarelo pro Rafael. E expulsa o jogador do Juventude em Caxias do Sul. Humberto. O ataque é do Juventude. Aí o Zulu, ex-jogador do Grêmio. A abertura do outro lado com o Alex Teles. A bola passou porque o Vitor tirou. Finalização do Alex com muito veneno no chão. Vitor mete pra escanteio. A gente tá ganhando a bola. Que gol. E o Vitor teve que se jogar contra a bola pra evitar o gol de empate do Juventude. Sem marcação. Chegada no Juventude. Esse é o Cristiano. Marcação do Fernando. Aí o Humberto de longe. Foi a primeira finalização do Humberto. Ganhou escanteio o Juventude. O quarto escanteio do Juventude no jogo. O Bruno Colasso. Fernando. Douglas lá em cima tem o Gabriel sozinho. O passe é pro Leandro. Cara a cara com o goleiro. E agora ele perdeu. Não é muito comum. Foi a quarta finalização do Leandro. O Grêmio perde uma grande oportunidade. Douglas inspirou a infiltração do Leandro. Nas costas do Fred. Ele chamou pro pé direito. Finalizou a saída do Jonathans. E perdeu a chance. Por outro ângulo pra você. Lance legal. Leandro cara a cara com o Jonathans. E a bola se perdeu. Passamos de 30 minutos. Segue em Santa Maria. Empate. E aí o Leandro. Ele devolveu pro Borges. Lance legal. Borges perdeu. Inacreditável futebol clube. Este sim. Um lance característico em Castilhas do Sul. Leandro dessa vez preferiu servir ao Borges. A gente tá revendo o lance. Borges recebe em posição legal. A bola quica. Borges no pé esquerdo. E a bola sobe. 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 O Juventus com um jogador a menos tendo um empate. Cristiano. Pro Alex Telles. Já ganhou do Gabriel. O cruzamento saiu. Mas o Newton fez o corte. A bola voltou por ali. E o Gilson fez contra. É a rede. Gol. Gol. Do Juventude. Do Juventude. Gilson marca contra. E empata o jogo aos 34 minutos no segundo tempo. O Bernardo vai processar a alteração. A bola foi na cabeça do Gilson. O Gilson fez um golaço em Castilhas do Sul. Mas totalmente sem noção, né? Foi no gol dele. Jogo empatado em Castilhas. Juventude 2. Grêmio também 2. O jogo perdeu. Melhor para o Delton. Vinícius Macheco perdeu. Perdeu para o Ramiro. É regime. Do Juventude. Um golaço de Ramiro para virar o jogo em Castilhas do Sul. Vinícius Macheco perdeu. Ramiro recuperou. Pé direito de muito longe. Dança no Vitor. E colocando o baquete. Ramiro. O garoto marca o primeiro gol dele no Campeonato Gaúcho. Um senhor gol na Serra Gaúcha. O Juventude vira. Juventude 3. Grêmio 2. E o jogo em Castilhas do Sul. Vitória para o Juventude. O Juventude vira para a Serra Grêmio. Júlio Madureira. Ramiro e Gilson contra os gols do Juventude. Júlio Madureira. Júlio Madureira. Júlio Madudio. Obrigado.